Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem ta falando é o Kid E bom galera, dessa vez eu vou ensinando pra vocês como prometido assim que batesse a meta Como comprar o ZP pela Paypal E bom, a meta estourou, então eu já vou estar fazendo logo os dois vídeos de como criar a conta também O primeiro link ai da descrição você vai clicar e vai redirecionar você para o Paypal Primeiro vai redirecionar você para o Adflash, você espera 5 segundos Clica no botão pra prosseguir para a outra página E quando você chegar nessa página você clica aqui em criar conta Serve tanto faz pra conta do celular Como o nosso caso é para comprar A gente vai clicar aqui na primeira Criar uma conta de compras Vai esperar carregar Tá Pra mim não apareceu porque eu já coloquei o meu e-mail né Mas pra você Vai aparecer pra você colocar seu e-mail verdadeiro E a sua senha do seu e-mail Beleza? Aqui você vai preencher tudo certo, tá bom? Com informações verdadeiras Não adianta vir aqui e querer colocar um CPF falso Não Tem que colocar um CPF verídico E tem que ser maior de 18 anos ou então ter 18 anos certinho Beleza? É, porque ele Bença bem Ele vai analisar a sua conta Deixar você criar ela Você não tem 18 anos, não tem uma renda Ele não vai conseguir te mandar o dinheiro O dinheiro pra renda no site dele Então É Você tem que criar aqui com as informações certas Você pede aí o CPF da sua mãe, do seu pai, qualquer um Coloca aqui E aí Você não vai precisar de cartão Você vai clicar em continuar E vai aceitar esses negocinho aqui Os termos, né Vou colocar aqui Só pra vocês verem como é que é mais ou menos Rodolfo Bonito e Fofo Vamos colocar E eu sei que eu escrevi fofo Mas é porque eu quero mesmo O CPF aqui Vamos colocar 015 Não 0157 7, por favor 12 15 16 48 2 Tá Data de nascimento 015 Isso aqui não existe, tá bom O CPF também Mas o CPF é número Se você quiser bula aí Tem vários vídeos na internet É só você pesquisar como fazer o CPF falso Mas como eu disse Não vai dar certo Precisa Bater o CPF Com a data de nascimento E o nome da pessoa É só que você seja um cagado da vida E consiga acertar tudo Tá O endereço Bairro Cidade E Como eu falei Os termos Depois Depois você clica em continuar No caso meu não vai dar Porque eu já tenho a conta Então eu não vou criar outra Porque eu não tenho outro CPF disponível Ele vai pedir para você Já vai ter criado sua conta Ele vai pedir para você Adicionar um cartão Ou então a conta do banco Você não precisa adicionar É só você Esperar sumir Ou então fechar a mensagem E como o gift card Ele é um cartão Ele vai para sua conta do Paypal Você vai usar o tanto que foi disponível nele Tipo o saldo do gift card Por exemplo 50 reais Ou 50 dólares No caso né Como lá na Gokeno Aí você usa Ele já converte lá no Na hora de você comprar Tá Já ensinei isso Agora você faz aí Como você quiser E aí Agora eu vou ensinar A você comprar Já você já tem na sua conta Seu dinheiro na Gokeno Você vai aqui no site Da Z8 Que é Eu também vou estar deixando aí Na descrição Mas é só você escrever Z8 Então vai aparecer Mesmo se eu não tiver deixado Adicionar a ZP Comprar a ZP Esperar carregar Vai vir aqui No Boa Compra Cadê Deixa ele carregar Tá Boa Compra O primeiro Em cima do Redis É Selecionar a quantidade Vamos supor Que eu quero comprar Isso aqui Vai ter 5% de desconto 5% 5 reais de desconto Porque ele é 140 de ZP E comprando Boa Compra Você faz isso Tá Aqui tem várias formas De pagamento Boleto Cartão E esses baguncinhos Você Se você tiver dinheiro No PagSeguro Ou na G Gold Você pode comprar Também Mas como no nosso caso Aqui é a Paypal Você vai confirmar O meio de pagamento Né E o Vai preencher Essas informações Depois Ele vai te redirecionar Para um site Da Paypal Onde você vai colocar Sua senha Vai colocar O seu e-mail Da sua conta Que você registrou Com o seu e-mail No Paypal E aí Ele vai descontar O dinheiro Do seu gift card Eu espero que eu tenha ajudado vocês Deixa seu like aí E é isso Valeu Falou E foi E foi Inversive 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 I won't Poder Sorrir E o Mundo Iluminar Inversive 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 Obrigado.